O TN1 mostra agora aquela história que vai além da obrigação. O ponto de partida é o carinho e o cuidado pelo outro. Normalmente, quando você tem um trabalho, recebe um salário e cumpre as tarefas. Mas a Sônia e a Andressa vão além. Elas perceberam que as gestantes corriam o risco de perder os exames e passaram a fazer pastas artesanais decoradas. E a iniciativa agora será apresentada em outro estado. Jaqueline, mãe do João Luca, conhecida também como a menina da pasta. É porque na maternidade, ninguém tinha uma pasta igual a minha, né? Com muitas coisas, muito rica nesse período da maternidade. Então, assim, muita gente, as médicas, tudo, ficava encantada com a pasta. Jaqueline não foi a única. Jennifer, mãe da Júlia, também não passou despercebida com a pasta nas mãos. Me confundindo com professora no hospital. Por quê? Ah, porque era muito capricho, né? Geralmente o capricho vem da professora. A pasta é essa daqui. Dentro dela vai todo o histórico da gravidez. Laudos médicos, exames, resultados. Ela é toda personalizada, feita com muito zelo e carinho. E o mais bonito nisso tudo, o trabalho é voluntário. As responsáveis por essa humanização, Sônia e Andressa. A iniciativa delas começou no posto de saúde do bairro Canaã, no município de Viana, na Grande Vitória. No nosso trabalho do dia a dia, nós temos N cadastros a ser preenchidos. Então, havia muita dificuldade de estar preenchendo esses documentos na visita domiciliar. Porque, às vezes, precisava de um número do cartão do SUS. Vamos supor, uma família que tem mais de uma criança, mais de um filho. Um cartão do SUS estava num lugar, o outro estava no outro. Então, eu falei assim, ó, eu achei de fulano, mas de ciclano eu não achei. Então, dificultava o nosso trabalho. Então, nós começamos a entender cada dificuldade de cada paciente. Aí, eu comecei a futucar na internet. Aí, achei um trabalho, né, similar, mas porém, assim, com um custo mais alto. E eu, assim, comecei a pensar, vou fazer coisas recicláveis, né. E foi daí que surgiu. Sônia não está mais na unidade de saúde. Mas o trabalho continua forte. A missão de conseguir doações para a produção das pastas é dela. Eu conheço muita gente aqui no bairro, entendeu? Então, para pedir, é comigo mesmo. A missão de aproveitar a pasta e organizar a vida gestacional e do bebê são das mães. E se engana quem pensa que é só uma pasta. Na hora do parto, foi muito importante. Eu só entreguei a pasta ali e eles sabiam onde estava tudo certinho, tudo no seu lugar. Então, foi muito útil. Eu carregava os exames e fica muito bem organizado. As ultrassons também. A minha vida de gestante estava ali dentro. É bom deixar claro que as pastas são produzidas sem dinheiro público. É tudo sustentado pela solidariedade. A ideia deu tão certo que será apresentada a outros estados. Um gesto de entrega, de amor, que toca, emociona e transforma. Só me faz ir para frente cada vez mais. Continuar produzindo, continuar se doando. Sim, e como eu falei até com a Jaqueline, foi assim, é a sua. É a mais simples que você foi a primeira. E daí para frente foi só a mente foi trabalhando mais e eu quero melhorar cada dia mais. Ah, que coisa linda, que emoção, né gente? Olha, são iniciativas assim que mudam o mundo, viu? Se cada um de nós pensasse em fazer um pouquinho pelo outro, tudo seria diferente. Estamos carentes de amor, sorrisos e cuidado. É aquela história, né? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não recebo para isso. A gente recebe muito mais do que salário, às vezes, para isso. Você recebe exatamente esse carinho, esse sorriso, essa emoção que você está sentindo agora. Nossa, que matéria linda, eu amei. Tá bom.